Eu vim pra celebrar a vida Eu vim pra caminhar bem junto de ti Eu vim pra alegrar, é tempo de ficar bem junto de ti E todos aproveitam de amor, se enfeitam pra ser feliz Eu vou cantar somente amor pra toda gente se encontrar Com todos vou ficar bem junto de ti Eu vim pra descobrir o céu e repartir bem junto de ti Do povo eu faço parte, venho aqui buscar-te pra construir O amor já nos chamou e a gente se lançou em busca da paz Eu vim aqui, pois ela está junto a ti Eu vim pra abraçar a todos que encontrar bem junto de ti O céu já começou e com sorriso vou lutar pra viver É Deus a minha festa, eu quero todos nessa dança feliz Eu quero sempre todos juntos de ti Amém 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 Amém